E aí pessoal do YouTube, beleza? Mais um vídeo do canal TETBR, e o vídeo de hoje vai ser sobre uma dificuldade que eu mesmo tive depois de atualizar o Windows 10 para a versão 18.09. Então pessoal, eu não sei se está acontecendo nas outras versões anteriores ou se você já está na versão posterior desse Windows, eu não sei se vai estar tendo esse mesmo problema mas imagino que se tiver tendo vai ser a mesma solução. Então pessoal, após eu colocar o meu celular no Windows 10 atualizado, ele não reconheceu, não abriu o gerenciador de arquivos para eu poder mexer, apagar, enviar arquivos, copiar, enfim, essas coisas que a gente continuou a fazer. Então pessoal, e após pesquisar bastante, eu descobri uma solução de como resolver isso, foi um vídeo americano Então, vamos lá. Eu conecto aqui o celular, normalmente O Windows dá até o sinal de vida E agora apareceu aqui, ó Apareceu o que está conectado Dispositivo, portáteis MTP E porém, isso aqui está com um ponto de exclamação E ele não abre aqui no Explore Olha, ele não está aparecendo aqui, ó Fazer F5, fazer o que eu quiser, que não acontece nada Então, como a gente soluciona isso Você vem aqui Clica em Atorres A Drive Não clica automaticamente Clica em Procurar Software Permitir que eu escolha na lista Então pessoal, aqui tem uma diferença Às vezes dá uma diferença De um celular para o outro, o meu aqui dá uma diferença Quando eu selecionei assim Ele deu como dispositivo desconhecido Desceu aqui para baixo Aí, quando... Aí você faz a mesma coisa Só que em vez de aparecer essas duas opções Vai aparecer muito mais opções Mas só que você vai lá Em Dispositivo Portáteis E seleciona Dispositivo USB MTP Tá ok? Aí você fazendo isso Vai aparecer essa mesma caixa de opção Então você seleciona Dispositivo USB Aí você está selecionando aqui Aperta em Avançar Ele vai apresentar Instalando Drives Ó, já reconheceu aqui Já está reconhecendo aqui Aí você aperta Fechar O ponto de exclamação saiu Você pode minimizar aqui Pronto Tá aqui o seu... Seu Android Pronto para você poder mover arquivos Copiar Enfim, fazer o que você quiser Nos seus... Nos arquivos do seu Android Então pessoal Então o vídeo de hoje vai ficar por aqui Deixe seu like se esse vídeo te ajudou Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Se está tendo esse mesmo problema Recomendo esse canal para seus amigos Porque vai ajudar demais Eu posso só fazer na manhã ou depois Um tutorial que vai te ajudar novamente E eu geralmente trago tuturais que eu não acho na internet Pra... Em português E isso vai ajudar demais Que está tendo dúvida Porque são tuturais bem específicos Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem bem E até a próxima Valeu